E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal dessa vez aqui, vamos jogar um jogo diferente, um jogo... Você já pensou se eu fosse um ladrão cara? É, pois é cara, as vezes as coisas a gente vira ladrão né, enfim Nesse jogo aqui eu sou um belo ladrão e eu tenho que roubar algumas coisas, emprestar entre aspas Primeiro de tudo aqui então a gente tem que conhecer a casa né mano, vamos lá pegar, vamos pedir pra eu pegar uma torradeira É, ok, onde fica uma torradeira? Oh, notebook, tô querendo um, deixa eu pegar esse... Vem, não dá, calma, deixa eu colocar o notebook aqui, ok, ele nem vai perceber que eu mexi né, mas tranquilo Ah, cozinha, cozinha, o que que é bom? Quanta birita galera, ah não, eu não quero isso aqui, eu quero dinheiro, dinheiro eu quero Vai, me dá dinheiro, peguei dinheiro, boa, agora uma lixeira, vamos jogar a lixeira aqui, beleza Ah, eu preciso de uma torradeira, 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 where's the torradeira? Cadê a torradeira? Cadê mano, isso aqui é uma torradeira? Não, isso aqui é uma torradeira Não, isso aqui é um micro-ondas, onde vocês deixam a torradeira cara? Não tem torradeira aqui, ó, prato, prato, copo Que que é isso? Dá pra abrir? Não, isso aqui é uma torradeira? Não, isso aqui é um liquidificador Mano, eu não peguei, ah, peguei uma blender, ok, ah, eu preciso de mais coisas, ah, bicycle, silver candlestick Ah mano, eu vou pegar tudo aqui, velho, silver candlestick, é, algum lugar de deixar, ah, dá pra abrir aqui, dá pra abrir Aqui não dá, torradeira, torradeira, where's the torradeira, 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 não, não é uma torradeira, o que que é isso, velho? Torradeira, não, isso é uma torradeira Bom, é uma torradeira, ok, eu não sei onde vocês deixam a torradeira, ok Ah, quadros bonitos, deixa eu arrumar isso aqui, aqui fica bem melhor, ó, beleza Ah, agora, ah, um violão, eu preciso de um violão? Não Ó, eu vou, eu vou pegar uma televisão, eu preciso de uma televisão O que é isso? O que que é isso? Quebra essa bosta! Quebra! Para de tocar! Peguei você! Peguei você! Eu vou te jogar lá fora! Vai, para de tocar, eu subi em cima de você, para, para, para de tocar, não para de tocar Ok, então vou continuar tocando, beleza, é, eu preciso de, ah, um gold bar e laumauer, nem sei o que que é isso Vai se ferrar, velho, meu Deus, eu vou abrir isso aqui tudo, não, isso aqui não, ó, o que que é isso? Turn on, acendi a luz, que mágico, acendi a luz, cara, beleza, dinheiro, beleza, dinheiro Ah, o que que é isso aqui? Eu não sei, isso aqui também não, isso aqui também não Ah, uma vassoura, o que que é? Ah, o que que eu faço com isso? Quebrei, quebrei, quebrei tudo, desconectei tudo Caraca, sou eletricista agora, quebrei tudo, desconectei Mano, eles não tem torradeira, eles, ah, eu tenho uma lanterna Olha, eles não, eles não tem torradeira, sério? Ah, tem tampas aqui Ué, não tem nada aqui dentro, ok Beleza, aqui não, aqui não tem, cara, ah, tem alguma coisa aqui dentro Não, não é nada Ah, mano, eles definitivamente não tem torradeiras, tá? Eu sou um ótimo ladrão, como vocês estão vendo, tá? Vou até quebrar essas bostas aqui, que isso aqui tá me irritando Vamos pro andar de cima, vai, isso aqui tá me irritando já Vamos correr aqui, vamos ver se tem computador Onde que tem computador aqui, vai? Por que que eu desliguei a lanterna? Acabou minha lâmpada? Dinheiro, dinheiro, dinheiro é muito bom Que isso? Que isso? Ó, os caras tão vindo, eles tão vindo, deixa eu entrar aqui dentro Deixa eu entrar aqui dentro, eles tão vindo E agora, como que eu fujo? Não, não Aqui, aqui eles vão me ver, não Aqui eles vão me ver, hein, tá tranquilo, tá tranquilo Shhh Calma Escutei barulho, ó, ó Tô escutando, ó Silêncio, tá Ó, barulho de chave Deixa eu acender a luz aqui, né Não, tá sem energia Ah, eu tenho que Tenho que descobrir a senha aqui, né Eu não sei a senha Como que eu ligo a merda da lanterna, cara? Ah, é Boa Beleza O que que é isso? Tem que quebrar isso aqui, né Não, eu vou apertar aqui, então, o alarme Vai, o alarme não O coisa Aí, ó Ih, errei, caramba Errei Vamos ver se é 2580 Vai Errei Fogo Tá muito difícil isso, cara Eu não sei a senha dele Mas calma Um, três Que é isso? Que é isso? Calma, velho Calma, filho Que é isso? Tá me batendo, velho Que é isso? O cara já chegou me dando porrada, velho Calma aí, tiozão Tô aqui só de passagem, velho Tá achando o quê? Caraca O cara já chegou me dando porrada na minha cara, velho O cara é intolerante Posso nem roubar as coisas dele Que ele já vem querendo me bater Nunca vi isso Onde que mundo é esse, cara? Bicicleta Ih, eu vou dar peão de bicicleta, garoto Vai, sobe aí na garupona, vai Que é isso? Eu tô na bicicleta? Eu tô andando de bicicleta? Onde é a bicicleta? Ah Beleza Ah, o cara me perdeu de vista Vamos sair Eu escapei É, mas Mas eu não peguei as coisas Eu não Eu não peguei Eu perdi, cara Eu perdi, cara Eu não peguei as coisas Vai, vai, vai Mais uma tentativa Agora eu consigo Vai Vamos lá que eu tenho que pegar Com o Pure Tower Ó, bicicleta Bicicleta é o seu de tá Vamos lá, rapidão Onde que tá a bicicleta mesmo, velho? Onde que tá a bicicleta mesmo, velho? Bicicleta TV Vou pegar a TV Não, TV não quer Não, cozinha não Cocineiro I don't need a cocina Oh, God Que isso Crony, mas você é um porco mesmo, hein? Meu Deus Mano, essa casa aqui é tipo um labirinto, fraga Eu não sei onde eu tô indo Que bosta é essa, velho? Ah, que isso? Keep searching Não, você não manda em mim, não, cara Como assim? Keep searching Tá achando o quê? Tá achando que aqui é Varsia? É? Vamos procurar outro quarto aqui Ah Ah Nada de bom aqui Ah, por que o cara tem um arbusto no banheiro dele, cara? Eu não consigo entender Malditos americanos Dinheiro! Quem também guarda dinheiro no armário do banheiro, velho? É Não entendo Beleza Vamos ver aqui, ó Ô, louco Ah, alguém tava aqui jogando um LOLzinho aqui, né? Beleza Caramba, velho Eles não querem nada O cara não quer nada Leon Towers Mano Não tem nada de bom aqui nesse quarto, velho Vai se ferrar Aqui Aqui tem alguma coisa Aqui não é possível Não Aqui não tem nada Vamos ver no outro quarto aqui Não, ursinho Ted Não Não quero O que é isso? Um tablet Beleza Peguei um tablet Peguei Beleza Precisava de um tablet Mano Eles não tem computador, velho Eles não tem computador Só tem notebook, velho Como é que você quer que eu pegue uma 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 coisa Um PC Como abre essa bosta? Ah, dinheiro Mais dinheiro 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 Não, mais um Um telefone Um iPhone Valeu Ai, joguei ele lá fora Ups Beleza Não é possível, velho Não é possível Tem que ter um PC aqui Se não tiver um PC aqui Tá trancado Ah, seus filhos da mãe Vocês trancaram Só porque eu sabia que eu ia vir Isso foi de propósito Que eu sei Tá Seus bobos Sabiam que eu ia vir Ó, telefone Não, desculpa aí Que isso Não, de novo O maldito O maldito Coisa tocando Bosta, bosta, bosta Mano, eu sou o pior ladrão do mundo Eu definitivamente não sei roubar Olha isso Só roubei uma coisa Bracelete Onde que eles tem bracelete Aqui, velho Ai, dinheiro Isso aqui é um bracelete Não, isso aqui é um perfume Caramba, velho Eles não tem nada Mano Ai, meu Deus O que que eu faço Acende a luz Acende a luz Beleza Ó, não adiantou Bosta nenhuma, hein Caramba Que luz de bosta é essa Vai, tem que ter alguma coisa aqui Vai Aê, vim pro lugar que eu queria Ó, preciso de uma bicicleta Beleza Bicicleta eu peguei Ah Compure Tower Lear Mauer Headphones Bracelete Goldbar Ah, vários livros aqui Não dá nem pra pegar o livro Beleza Que que é isso? Ah, ferramenta Será que tem alguma coisa aqui dentro, velho? Não é possível, né Que os caras vão guardar alguma coisa aqui Só porque sabem que eu vou vir Aqui dentro Aqui dentro não Aqui Bracelete Pega o bracelete Isso é o bracelete? Isso é o bracelete, não Isso é um anel Caramba, velho Caramba Vou pegar um trem desse aqui pra bater nele Deixa ele vir aqui Que eu vou sentar esse aqui na cara dele Ah Quebra a janela É, não quebra Ok Meu Deus, velho Meu Deus Isso aqui tá ficando muito estressante Eu não sei o que fazer, velho Eu não sei roubar Eu não tenho habilidade pra roubar Aqui, ó Deve ter uma torradeira aqui, ó Isso aqui não é torradeira Isso aqui Não é torradeira Como abre isso aqui? Ah, velho Onde que esses malditos... Aqui tem dinheiro Ai, tá vindo Tá vindo Não, 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 não Peraí, peraí Onde que eu escondo? Onde que eu escondo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esses caras tão vindo Ai, ai, ai Aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Caramba Tem um android ali fora Que bosta é essa, velho Tem o cara fazendo barulho Eita, pega Eita, pega Vai, o cara tá vindo Vamos ver se ele vai vir aqui Se ele vier eu saio correndo ali, ó Vamos só ver se o cara vai vir, ó Vamos ver Ó, tá abrindo aqui a porta Vai, como é que abre aqui? Como é que abre isso aqui? Deixa eu pegar essa ferramenta aqui Só por segurança Beleza Só pela nossa segurança aqui Se alguém tentar vir Já sabe, né? Já sabe que vai levar Eu não sei porque que eu tenho Caramba Ele tem Sai Para de me bater, velho Que isso? Violência Sai Sai pra lá Deixa eu pegar essa vassoura aqui Peraí, vem cá Vou tirar a vassoura de nada Beleza É o Anderson Silva O dono da casa Agora eu entendi Entendi Beleza, pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa seu like aqui embaixo Porque ajuda demais mesmo o canal Vocês não tem noção De como é importante O apoio de vocês E é isso aí, cara Eu preciso muito do apoio de vocês mesmo Porque o YouTube Tá muito bugado esses dias E vocês sabem Como que é importante Ter o apoio de vocês, né? Então, mais uma vez Obrigado aí Se você é inscrito no canal Se você acompanha os vídeos Se você não é Se inscreva aí Porque você não vai se arrepender Tá bom? Pelo menos, eu acho Então é isso Like favorito Um beijo E não veja Não deixe de deixar De ver os links De deixar na descrição Deixados Fui! E aí